O Ministério dos Assuntos Parlamentares e Comunicação Social apresentou esta sexta-feira o trabalho de 100 dias ao público. De acordo com Francisco Jerónimo, os médias e os oficiais de comunicação dos ministérios precisam de informação e recursos necessários. O governo avaliou também positivamente o programa de Naroma Basuco, promovido pela Secretaria de Estado para a Comunicação Social. Para mais informações, vamos acompanhar a explicação do MAPCOMS. A atividade importante de hoje é um lançamento de 100 dias como ministro que tutela a atividade de Assuntos Parlamentares e Comunicação Social. Então, este lançamento é para dar informações ao público sobre o que o Ministério está a fazer e o que o Ministério, em 100 dias, trabalha com os seus diretores e com os seus diretores nacionais e diretores gerais para alcançar qual é o objetivo do próprio Ministério. Primeiro, já começamos com uma cooperação mútua entre o governo e o Parlamento Nacional sobre a questão de comunicação. O que é que acontece no Parlamento Nacional, como ministro de Assuntos Parlamentares, eu próprio transmito este assunto para o governo. E o que é que acontece no governo? Eu próprio transmito os acontecimentos, as atividades do governo para o Parlamento Nacional. Em relação à comunicação social, fiz muitas visitas para a média, a média online, a média imprimidor e a televisão. Então, o que é que aconteceu? Há problemas, há problemas, há problemas, existem na média. Esses problemas como... E esses problemas dão entendimento a mim próprio para poder resolver esses problemas. O que é que vou fazer? Vou fazer no próximo ano e até 2023. Então, com essas atividades, informam-me a mim para dar atenção e poder realizar programas em resposta às atividades que... E também para problemas que as médias, a média online, a média imprimidor, a média televisão, rádio... Que eles enfrentam. O problema principal é o problema de recursos. Não só recursos humanos, mas também recursos financeiros. É o problema principal. Organização, assiste. Como é que eles vão trabalhar? Também em relação ao media ofícia do governo. Temos também media ofícia em todo o ministério, mas ainda não funciona a máximo. Com essas atividades, noto que há problemas, há problemas que existem em cada ministério, só relacionam com a média ofícia. Então, para o futuro, gostaria de fazer programas relacionando com atividades do media ofícia, também para a média ofícia dos municipais. Porque há municipais que estão... Não, há média ofícia, mas ainda não tem informação própria para como vai trabalhar com a média ofícia. E também para a Rádio Comunidade e, especialmente, o programa de Naroma Ambasuco. É um programa muito importante, que podemos disseminar informações para todos os sucos em todo o território. Começamos com oito sucos, mas para o futuro vamos alcançar mais sucos apropriados para fazer este programa. O programa é prioridade para 2020. Primeiro, infraestrutura. Não, para 2021. Em 2020, eu acho que já não tem mais programa, só vamos continuar com o que há. Mas para 2021, temos que começar com digitalização. Digitalização da televisão, da rádio, da RTL. Temos que concursar. Este programa é um apoio, uma cooperação entre o Timor-Leste e o governo chinês, para poder realizar este programa em 2021. Desde a direção e para instalações de 30 mil setbox e antena para todos. E depois, em 2022, em 2021, também vai realizar projetos de torre para seis municípios. Seis municípios e depois, em 2022, vamos continuar para outros. Estes são as prioridades, prioridades e também para, como se chama, edifício do RTL e Patulio. Em primeiro, de tudo, gostaria de apresentar que, sobre as avaliações do programa de Naroma Basuco, é muito positivo. Muito positivo, porque os jovens, a comunidade em suco, até a data, ainda não tem informações próprias. Então, com esta atividade, informa-se ao suco, as atividades do governo, do Estado e também atividades de todo o povo em Timor-Leste. Então, gostaria de, em forma de dar, de motivar, todos os governantes, especialmente os ministérios, para também realizar, realizar revistas, escrever, a media ofícia tem que trabalhar para fazer revistas e essas revistas vamos distribuir para sucos com o programa de Naroma Basuco. Primeiro, primeiro, para a media ofícia em todo o ministério e também para os municípios, tem que trabalhar o máximo. Primeiro, trabalhar o máximo, escrever e começar a realizar revistas, escrever em revistas, para poder ter atividades. Se não, só com o Facebook, hoje e amanhã, acaba. Mas, com revistas, podemos dar, podemos distribuir aos sucos e também elas vão ler, ou, assim, o programa do governo. Mas, agora, só com o Facebook, não. Começar a escrever, escrever e começar a imprimir em revistas para distribuir. E trabalhar muito entre jornalistas, tudo, trabalhar em conjunto, em cooperação entre outros, para ter uma, ter boa ideia e ter solução aos seus problemas. Quando não comunicamos com os outros, não vai resolver o problema. Então, vamos lá.